Estamos de volta na nossa entrevista exclusiva com o pré-candidato à presidência da República e deputado Jair Bolsonaro. Deputado, eu havia lhe perguntado antes no primeiro bloco sobre os seus adversários, o senhor disse que eram todos iguais, né? Os adversários de centro. Eu queria lhe perguntar especificamente sobre cada um deles. O que o senhor acha das pretensões eleitorais, começando pelo Henrique Meirelles? Foi o homem da economia, né? Esteve oito anos na frente do BC, do Banco Central, de Lula. Depois esteve junto a JBS Fribui e agora está no Misa Fazenda de Temer. A economia só afundou com ele. Espera o quê? Se é o homem da economia, a economia afundou. Espera o quê dele? Ainda reclamam de mim, que eu não entendo de economia. Quem entende é ele, tá? A pequena recuperação é até natural você ter aí um movimento aí de ondular, né? Sobe um pouquinho, né? Até a inflação está muito mais em queda pela perda do poder aquisitivo da população e perda de emprego do que de uma política governamental. E o Rodrigo Maia, ele será capaz de formar uma grande aliança, por exemplo, em torno do nome dele? Olha, o Rodrigo Maia tem o seu valor. É um jovem, né? Estou com 62. No meu entender, tem grande futuro, mas vai ter dificuldade também para aparecer no Brasil todo, ter o seu nome viabilizado. Que pese até uma quantidade grande de partidos do lado dele. Eu acho que esse pessoal do centro, né? Vai ter que esperar quatro anos para tentar alguma coisa. Com todo o respeito que tem a todos eles, em especial ao Rodrigo Maia. Deputado, como resolver a penúria em que vivem vários estados brasileiros? Olha, eu botei na mesa os problemas na minha ótica de economia. E na minha frente o professor Paulo Guedes. Outros têm me ajudado também a partir de agora, com o Marco Sintra e bem como o Luciano Bivar. Mais especial, Paulo Guedes. Eu falei, dá para resolver esse problema? Temos como diminuir a dívida interna sem aumentar impostos? Mantendo o tripé econômico? Então, essas questões todas, ele falou que é possível. Ele vai ser o artífice, ele vai ser o cozinheiro aqui que vai fazer um bolo aqui que nós merecemos, então, comê-lo. Então, isso, eu tenho que confiar nele. Afinal de contas, o Brasil é cheio de problemas, a economia é muito importante, tem que botar alguém lá que entenda o assunto. Mas se ele é a favor da reforma da Previdência, o senhor vai votar contra? Conversei com ele sobre a reforma da Previdência, ele já está, temos estudado, ele está com uma proposta já, para os futuros que entraram no serviço, o modelo parecido com o chileno, a manutenção disso daí, a proposta minha de você dar uma arremendada agora, está sendo palatável pela parte dele. E outra coisa, não é o que eu quero, o que o Paulo Guedes quer. Nós dois temos o mesmo caminho, como o Temer tem, como o Meirelles tem, o parlamento brasileiro. É o que é possível ser feito. Não é simplesmente eu quero dessa forma, isso é ditadura, ditadura ninguém quer. O senhor fala do parlamento brasileiro. E o Toma Lá da Cá, se eleito, o senhor pretende continuar com essa política do Toma Lá da Cá, que prevalece a vários governos do Congresso brasileiro? O Boris, o Toma Lá da Cá leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Tenho me reunido com vários parlamentares, entre eles, o Francisquine, o Boris Lorenzoni, o meu filho que é um garoto ainda, entre outros parlamentares, discutindo exatamente isso. Como nós podemos, caso chegue, governar se eu Toma Lá da Cá. Estamos com boas propostas, acreditamos que nós podemos atingir esse objetivo. Deputado, outro desafio que talvez venha antes disso, é que o senhor, se filiar ao PSL, só vai ter 10 segundos na propaganda eleitoral. E os seus adversários acham que a sua campanha vai passar a linguar a partir daí. E o senhor também não tem o apoio político, criadores, deputados, governadores, e nos Estados também. É um partido com pouca capilaridade política. Só pelas redes sociais? As redes sociais não têm um teto em um país desigual e com muitos rincões como o Brasil? No tempo do Enéas Carneiro, não tinha as mídias sociais. Mas com 15 segundos ele foi muito longe. Em época normal na Câmara dos Deputados, eu tiro em média 100 fotografias por dia com governadores, que tiram fotografia e postam no seu Facebook, nas suas mídias sociais. E a grande maioria deles diz que estarão comigo, porque eles querem mudança. E sabem muito bem que esses pré-candazos, outros que também são muito parecidos, e mudança com eles, eles já sabem que não terão e acreditam em mim. Então, dessa forma, mesmo com pouco tempo de televisão, sem fundo partidário também, nós podemos fazer a diferença por ocasião das eleições do ano que vem, porque nós temos certeza que iremos para o segundo turno. E indo, o jogo se iguala naquelas três últimas semanas. Deputado Bolsonaro, a RedeTV agradece a sua presença, e queremos ter o senhor outras vezes durante a campanha, ao longo da campanha, aqui no RedeTV. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, deputado.